Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius MacLei, esse aqui é o meu canal. Se você não esquece, se inscreve e bom, gente, hoje a gente vai estar fazendo um vídeo especial de experimentando coisas que eu nunca comi na minha vida ou provando coisas que eu nunca comi na minha vida, esqueci o nome da minha série, mas enfim. Especial de Páscoa, mas é um especial de Páscoa atrasado, porque, gente, vamos combinar, hoje Páscoa, coisa de Páscoa, na Páscoa ou na semana da Páscoa ou até mesmo antes da Páscoa, mês antes da Páscoa, é caro e a partir de um dia depois já começa a ficar barato. Foi assim no ano passado e foi assim esse ano também. Neste vídeo aqui a gente vai experimentar o ovo de Páscoa com o Playstation. Gente, eles são com uma nova versão. Ai, gente, eu tô muito feliz, tenho duas cadecas, o Playstation. Vamos, gente, vamos abrir. Esse aqui é o nosso ovo de 90 gramas, dá pra acreditar que tem, esse ovo aqui tem 90 gramas? Vamos abrir aqui. O plástico também tem as coisinhas do Playstation. Olha, essa aqui é a nossa canequita, né, a versão preta, olha, parece que ela cabe mais coisa aqui, tipo, tanto líquido quanto objetos. Agora vamos pra caneca branca, vamos lá, vamos abrir, enfim, vou lá tentar também tirar aqui o negócio, sem rasgar. Porque esse ovo de chocolate aqui eu vou dar pro meu irmão. E aí fica mais fácil pra gente poder abrir e puxar aqui o laço. Tchan tchan. Vamos abrir. Tchan tchan tchan. Aqui a nossa canequita. Essa canequita branca, tipo, ela é muito a cara do Playstation. Eu tenho certeza absoluta que eles se inspiraram pra fazer essas canecas no Playstation 5, porque Playstation 5 tem a versão preta e branca, né, e... E é a primeira vez que eles fazem uma versão branca da caneca, mas enfim. Ó, aqui com os botões Playstation, símbolo aqui também. Aqui também o logo do Playstation. Aqui também os botões, ui... Pires. Aqui algumas informações. Bom, gente, enfim, então vamos aqui começar a fazer o comparativo entre todas as canecas. Bom, essas são a versão de 2019 e 2021. Playstation 4 e Playstation 5, né, a primeira a gente pega aqui a preta, parece que tem um adesivo aqui, né. Mas, gente, ó, material muito bom, realmente. Essa aqui, não sei se ela é térmica, né, se ela aguenta fortes, né, temperaturas, mas o material... É bem resistente, eu não posso fazer muito barulho, porque tô gravando vídeo, tipo, às 3 horas da manhã, pra vocês terem uma noção. Ó, compartilho entre essas duas, né, de 2020 e 2021, 2020 e 2021, né. Pra vocês verem, a de 2021 cabe mais líquido, cabe mais café, leite, enfim, refrigerante, água, enfim. Enquanto o símbolo, o nome Playstation da de 2020 tá aqui, a de 2021 tá aqui, enfim. E ela tem o símbolo do Playstation atrás, enquanto ela vai os botões, né, na parte de trás. A preta segue o mesmo padrão que a branca. E eu acho que, enfim, gente, se eu não me engano, de 2019, eles deram, tipo, um copo, sabe, térmico, pra você colocar café. Então, tipo, e eles resolveram dar caneca, mas enfim, enfim, gente, então bora voltar lá pro vídeo. Ah, gente, pra vocês terem uma noção sobre essa caneca aqui, essa caneca veio suja, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó, mas tem até um pelo de cabelo ali, ó, que veio suja. Vem suja essa caneca, pra vocês terem uma noção, tá. Nós estamos fazendo a segunda parte, vamos experimentar a Chocolomba do Balduco, com parceria com a M&M. Mas enfim, gente, chega de enrolação, bora pro vídeo. Bom, gente, enfim, então vamos começar aqui a gravar o vídeo. Primeiramente, eu vou mostrar aqui a embalagem rapidinho de novo aqui pra vocês, né. Colomba Bascal, Chocolomba, Balduco, M&M, essa aqui é essa caixa bem bonitinha, gente, enfim. Então, vamos começar aqui a rasgar aqui por baixo. Vou pegar a faca aqui, que é mais fácil de abrir nessas tirinhas. Vamos abrir. É como se fosse um unboxing, entre aspas. Enfim. Enfim. Então, temos aqui a nossa Colomba Pascual, temos aqui a nossa cobertura de chocolate e os nossos queridos M&M's. Vou mostrar de novo aqui pra vocês. Temos aqui a cobertura, né, chocolate com avelã e a nossa Colomba Pascual. Deixar a caixinha aqui do lado. Deixa eu deixar aqui bonitinha. Deixar aqui lá bonitinha. E vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. E olha, gente, que bonitinho. É como se fosse um muffin gigante. Vamos deixar aqui lá no prato. O plástico jogou aqui no chão. E primeiro a gente tem que rechear com a cobertura. Eu vou meio que já tirar o papel assim. Não vou tirar, tecnicamente eu vou meio que deixar ele aqui mais à vontade. Bom, gente, já abriu ali o papelão da Chocolomba. E agora a gente vai aqui abrir o saquinho. Espremer mais um pouquinho assim. E vamos abrir. Gente, parece chocolate mesmo. Tá difícil. A gente conseguiu. E agora a gente vai meio que recheando aqui agora. E agora a gente vai com um pacotinho de M&M. E vamos pegar aqui a cortezinha. E agora é só colocar. M&M é feito de milho. Enfim, agora vamos comer. Hummm. Gente, tá aprovado. Magnifique. Muito bom. Uma delícia, realmente. Gostei. E a gente consegue sentir o gosto de tudo. E a gente consegue sentir o gosto do M&M. Da calda de chocolate. E da colombia pasqual. É muito gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, é muito bom mesmo. Até das gotas de chocolate. Que ficam aqui. A gente sente o gosto. E vale a pena vocês comprarem. Pra sua próxima Páscoa. Ou se estiver vendendo ainda. Compre porque vai valer a pena, gente. Uma delícia mesmo. Bom, gente. Enfim. Esse foi mais um vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido muito de coração. Se você gostou, deixe seu like. Ative o sininho de notificações. Inscreva-se no canal. Se vocês gostarem, né. Se vocês gostam de tipo de conteúdo assim de comida. Algo do tipo. Comente aqui nos comentários. Então você não pode perder os próximos conteúdos. Você tem que se inscrever, gente. Aqui no canal. Por favor. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Ative o sininho de notificações. Inscreva-se no canal. Pra me ajudar bastante na divulgação dos vídeos. Eu fico agradecido a todos de coração. Que se inscreve no meu canal. Que comentem. Que compartilhem os meus vídeos. Que curtem esse tipo de conteúdo. Enfim, gente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, pessoal. Até a próxima. E você? Gostou do vídeo? Deixe seu like. Inscreva-se no canal. E não perca a nossa playlist de vídeos selecionados aí pra vocês. Muito obrigado a todos. Tchau.